Olá, voltei mais essa semana para gravar a estante do anime número 34 e como vocês já devem ter visto, recebi como outros blogs os kits da Novo Conceito. Então vou começar mostrando o Beijada por um Anjo, esse aqui é o volume 5 Revelações da Elizabeth Chandler. A capa agora com uma chavezinha, as letras escritas em um lilás clarinho. O livro segue o padrão de diagramação da série, capítulo separado por uma página e aqui embaixo no número é as asinhas. Confesso para vocês que na época em que o Beijada foi lançado as opiniões eram muito divididas. Eu peguei o primeiro volume para ler ontem e li metade do livro numa tacada só. Confesso que eu gostei bastante, vi mais pontos positivos do que negativos, embora o volume 1 eu acho que falha em algumas coisas, mas a resenha do Beijada por um Anjo deve sair para vocês na semana que vem. Junto com o livro então vem o marcador, com o cofrinho aqui, por isso da chave. Veio a caixinha que é a mais bonita até agora dos de todos os Beijados, dourado com preto. E também a almofadinha de penas pretas, a minha já está até meio murcha, não sei porque eu não tenho fogo para encher elas e elas logo ficam vazias. E também chegou, claro, o kit de O Mundo Brilhante da CM Greenwood, muito linda, tem essa caixinha toda azul. Aí aqui dentro o livro, o livro até é de um tamanho grandinho, o livro todo cheio de glitter, gente, todo, todo, todo cheio de glitter. Uma diagramação que segue o padrão da novos conceitos desses livros. Folha amarela, um espaçamento e um tamanho de fonte muito bom para ler. Aqui atrás tem a foto da autora. E junto com o livro, chegou também, hoje deixei muito longe as coisas, um marcador de um brilhante. E também uma capa de chuva, é uma capa de chuva personalizada do Novo Conceito. Algumas blogueiras e blogueiros abriram a capinha, é que meu quarto é muito apertado, se eu abrir agora a capa vai acontecer um negócio de outro mundo aqui. Então isso foi o que eu recebi de parceria essa semana. E de contas, provavelmente vocês vão ver muito aqui nos vídeos a partir de agora, são DVDs. Porque como eu tenho muito livro para ler, a minha coleção de livros está bem grande, eu quero dar uma diminuída nessa minha fila enorme, eu estou optando por comprar mais filmes e séries de TV. Então eu comprei O Barão Vermelho, é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Vai falar especialmente sobre esse barão, que é piloto, mas ele fica mais para o drama do que para a guerra em si. Eu adoro filmes de guerra, seja qual guerra for, disputas, conflitos políticos. Mas nesse caso, como ele é um nobre, diremos assim, e ele fica num primeiro momento um pouco fora da realidade da guerra, depois que ele sofre um acidente é que ele vai realmente perceber o que a guerra causa nas pessoas. Então eu acredito que esse filme vá mais para o lado do drama do que pelo conflito da guerra em si. E comprei também, ai, coisa mais linda, uma edição premium de O Iluminado, que é do Stanley Kubrick, para quem não sabe, é adaptado do livro do Stephen King. Então, aqui vem um folder da Warner com outros livros, com outros livros não, com outros filmes dessa edição premium, que eu quero vários. Por exemplo, eu quero o Cavaleiro das Trevas, eu quero o Ben-Hur, o Casa Blanca e o Cidadão Kenny, porque eu fiquei em dúvida entre comprar o Cidadão Kenny, que é muito bom, e o Iluminado, o Cantando na Chuva e o Laranja Mecânica, que está aqui do outro lado. Todos eles são CDs duplos. Então, aqui está o DVD, vem com uma caixinha que protege ele. E aqui, então, tem o disco do filme e o disco dos extras. Estou bem, bem curiosa para falar deles para vocês. Então, aqui é a caixinha que protege o DVD. Foi super em conta, foi R$24,90, todas as edições premium edition da Warner, dessa coleção, são esse preço. Então, só é um pouquinho difícil de conseguir, porque ele não vem em grande quantidade, tipo R$10, R$20. Geralmente vem R$3, R$4, R$5. Então, o pessoal já compra. Se eu conseguir esses outros volumes da coleção, eu gravo vídeo mostrando para vocês. Essa semana era isso. Eu não estou esperando nada para a semana que vem, então provavelmente vai ter vídeo de resenha. E vai ter o vídeo dos meus cinco filmes preferidos, mais ou menos. E vejo vocês, então, no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!